Alexandre, gente, XRE 300 Hoje eu quero falar um pouco sobre o pneu largo dessa moto É uma coisa nova pra mim E uma coisa interessante é Quando eu passo aqui, nessa divisória Eu não sinto mais nada Com a Titan, pneu fino, né? E também com a XRE Eu senti a moto dando uma puxada Quando eu alinhava aqui Entre uma faixa e outra São placas de concreto E tem um vão entre uma e outra Aí a moto dava uma puxadinha pra lá Uma puxadinha pra cá Ele se ligou depois Ele poderia até seguir, né? Mas se sentiu tão responsabilizado Que voltou Aí, cara! Quando passa nessas divisórias aí O pneu, a moto não puxa Não dá aquela puxada mais Legal, viu? E também quando passa em alguns buraquinhos Quando passa em alguns buracos Que são menores do que o pneu Você quase não sente Porque o pneu é largo Aí ele não afunda no buraco, né? Ele passa por cima Legal Eu achava que essa roda Larga assim Ia ser desconfortável Mas não Ela até que tá vindo bem acalhada Essas rachaduras também Ela passa de boa Dois minutos Estamos aqui no Avest 650ABS A versão Tourer Ano 2018 Zero bala, vaqueiro E vamos aí Nos acostumando com a moto E a estrada tá bem movimentada E aqui é a BR-408 Sentido interior do estado Saindo do leste E indo pra oeste Cara, o rodado dessa moto É muito suave Muito macio Eu já coloquei até 160 Ela vai muito mais, né? Até agora só fui até 160 Cara, você não sente É macia demais A bolha ajuda a cortar o vento Você não sente que tá nessa velocidade Placa de trânsito Esse símbolo aqui Esse símbolo aqui Representa Proibido parar E estacionar Ou seja, você não pode Nem parar pra ninguém descer do carro Muito menos estacionar, né? Encostar o carro lá E sair do carro Aqui também Porque é perigoso Porque é perigoso, né? As autoridades colocam essas placas É porque ali pode acontecer uma colisão E o cara vai Bota o caminhão aqui Mesmo numa curva E aí E aí E aí E aí Olha aí As entregas Meu canal Barbeiragens Em Poços de Caldas Salve Meu amigo Itamar Lá em Minas Gerais Uma cidade de Poços de Caldas Lá é tanta barbeiragem que Ele se acidentou no número recorde de vezes aí E por enquanto ele Ele deixou de andar de moto Porque os ossos Os ossos dos membros dele não aguentam quebrar tantas vezes Ele tem que passar um tempo aí sem andar de moto pra se recuperar Recuperar a estrutura óssea e muscular O Itamar Ele trabalhava de De moto-frete né Ele Fazia de tudo né Entregava tudo Documentos Quentinha né Os almoços Não só almoço né Lanche, jantar E no exercício do dever né Do trabalho Ele sofreu aí acidente Mais de uma vez O último foi na Fazer né Fazer 250 E chegamos em Camaragibe Aqui a minha direita Esse muro É uma garagem dos ônibus BRT É uma das né Tem mais de uma garagem Porque os bichos são grandes E mais pra lá A direita tem a estação A estação do metrô Terminal Camaragibe Será que vai dar pra eu passar? Deu Cara na moto Teclando no celular Meu velho Isso é uma epidemia E uma epidemia Que mata viu Mata muita gente No trânsito Eu já vi de tudo Já vi Cara de bicicleta Pedalando E teclando Já vi de moto Muitas vezes já vi De carro Nem se fala né E já vi também Um ônibus Ônibus de viagem Daqueles que tem Dois andares Que é leito Leito A parte de baixo E executivo Em cima Aí eu vi O ônibus Ainda faixa E voltando Eu disse Esse cara tá com o celular Aí Esperei lá pro mar Aí passei de lado Bem devagarinho E vi Ele tava teclando Mandando mensagem Então senhores E senhoras Senhoritas Rapazes Não usem O telefone Ao dirigir E ao pilotar Pelo amor de Deus Obrigado por assistir o vídeo Até amanhã Muito obrigado Valeu